Cara, eu realmente fico muito estranho, velho. Muito, muito, muito estranho sem barco. Estranho pra caramba. Olha só a minha cara. Bonito! Toda pelada, velho. Desculpa aí, hoje o meu banho demorou mais, porque eu tava... Eu acho que deve tá sem áudio aqui, mano. Não, não tá sem áudio, não. Uau! Vamos ver se a gente consegue jogar até zerar. Hoje... Não vai dar não. Por essa zoeira... Rau, 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 rau. Mano, vai se fuder, mano. Não, é o Granada Zoni não, pô. Cara, mas... Cara, como assim, mano? Eu achei que ele ia fazer um especial bin canon, cara. Achou errado, tá? Caramba, mano. Vai ser difícil isso aqui, viu, velho? Vem a formada assim, ó. Ah, pega até no chão, velho. Sério? Não. O que é isso? What? Oxe, não era pra sair um triângulo carpado aqui, não, velho? Não sei de nada. Morre. Não. Oxe, não morre, mano? Padeceu. Ô, louco. O bicho tá capé infinito. Ih, deu TP no chão. Lixo. Agora vou perder essa preula aqui, mano. Pra tu deixar de ser safado. Nossa, veio muito rápido. Nunca nem veio. Eita. Chinê, é? Chinê eu digo eu, colega. Aí, GG. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Sai daí, viado. Eita, preula, morreu. Eita, preula. Olha o cara aqui, mano. Que susto. Ih, morri. Tá preula. Aí, matei, 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 matei ele, matei ele. Matei ele aqui. Pegou a munição? Acabei de usar um HP, bando de fila da... Ah, mano, eu odeio isso. Reptile. Vem comigo? Tá preula. Tinha um beba aqui no meio das caixas, velho. Cara, já é me com medo. Como assim? Não entendi. Mano, mano, o cara passou aqui. Mano, olha os caras vindo atrás de mim, velho. Cadê meu cover, mano? Cadê meu coveiro, viado? Nunca nem vi. Corre. Meu Deus do céu. Mas era essa peça mesmo que você queria, mano? Era essa mesmo. Vai lá pro outro canto. Vai, rápido, rápido, rápido. Vem pra... Eita, preula. Tá trolando. Tá trolando, cara? Morreu. Sim, pô, sim. Do veterano é que é dois hits que ele leva. Gata, eu me estima de sofá e vem perder o controle em mim. Vamos, sério? Olha a cantada do maluco. Ficou, ó. Uma peixeirada. Até preula. Ah, Raku. Peraí, Raku. Caralho, Raku. Um no coco. Ah, vou perder, mano. Burro. Ah, velho. Perdi, mano. Não me diga. Que acabou o jogo, mano? O jogo era só isso? Mano, o Rio agora é só isso, Everair. Que merda, hein? Acabar com ela, Sass. Com ele, quer dizer, né? Não com ela. Eu sou bem macho. Ah, não, Inata. Era no outro lado, Inata. Aí trolou, Inata. Aí trolou. Desculpe. Não. Ah, mentiu. É bem na hora, mano. Cara, é bem difícil acertar ele, mano. Tô foda. Dá pra eu ganhar no HP? Dá pra eu ganhar no HP. Não. Ah, mentiu, mano. Ah, mano. De longe, velho. De longe, ele me fez um negócio desse. Nossa, eu ganhei no HP por bem pouco, velho. Bem pouco, mano. Mano, olha os combos que o Gara faz, viado. Mano, mano. Pô, esses combos aí tá mó errado isso aí, velho. Tá mó errado esse combo aí do Gara, mano. Mó errado. Nada a ver. Peguei. Ah, mentiu, mano. Mentiu, velho. Caralho, eu não... Dá, velho. Meu Deus, mano. Eu não suporto, velho. O bicho é muito apelão, velho. Caralho, viado. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Ah, velho. É muito difícil, velho. É muito difícil, mano. Chupa a minha pirica. Ah, mano. Aí trollou, velho. Aí trollou, velho. Não, não. Aí trollou, mano. Aí trollou também, mano. Mano, tava no papo esse round aqui pra mim, velho. É só pra eu não ganhar o primeiro, velho. É só pra eu não ganhar o primeiro, mano. Não é possível isso aqui, velho. É mesmo, velho? Ah, velho. Ah, cara. Não dá, mano. Porque não vai dar, rapaz. Ah, mentira. Faltando. Não, não. Não, não. Deixa eu ganhar jogo. Deixa eu ganhar jogo. Nossa, mano. Esse aqui passou pelando, velho. Mano, eu jogo demais. O bicho ficou brabo. Ah, mentira que não morreu, velho. Sai, atrapalha não. Vem, 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 vem. Vem jogar Free Fire comigo, vem. Não. Vem jogar Free Fire, vem. Ah, que delícia. Vai, Shrek. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, jogo troll, velho. Oh, malixo. Ih, errei. Burro. Ah, ajuda aqui, ó. Ajuda. Eu vou cair, ó. Eu vou cair. Não. O que é que o Google Pie falou para o Google Filho no almoço? Google Chrome. Você não é da zoeira, hein? Reza a lenda que quem doa dois, doa cinco, né? Reza a lenda. Vai pra onde, filhote? Pro Scredo. Vem pra cá. Ah, velho. Ah, assim não dá, né, mano? Assim não dá, velho. Minha vida é uma merda. Droga. Não, não, não. 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 Não, cara. Não. Não usa esse ataque de merda aí. Porra, bicho. Eu tava tão perto. As últimas três, cara. Foda. Bem ali naquele canto ali, ó. Tem um... Não tem nada ali. Dá priula. Lixo. Olha o Scooby-Doo. Nada a ver, irmão. Cadê o Salsicha, Scooby-Doo? Não vi. Droga. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver Papai Noel? Cuidado, seu animal. Pô, mano. Ô, Jamila. Ah, mano. Foi muito lento, velho. Mano, você é muito ruim, velho. Ela acha que eu te salvarei. Mano, eu acho que nessa parte jogar com o bot era melhor, velho. A parte é que a gente pode pular, né? Eita, preula. Nossa, mano. Mano, eu fui ler o chat bem na hora, cara. Você é burro. Quer dizer, é uma ia nesse laranja aí. Tá preula. Costinha, mano. Olha que vagabunda. Para a costinha aí, velho. Cuidado, aí tem uma bomba. Vai explodir perto da gente. Ah, mano. Nossa, uma bazuca, viado. Mano, mano, na moral, velho. É muito bote tudo aí. Ah, velho. Faz a certa, velho. Ah, mano. Prepara pro choro aí, velho. Prepara pro choro, mano. Ah, prepara que o rei já quer ser certo, velho. Ah, já começa assim, cara. Ah, mas é muito lixo, mano. O cara já me envia um dano de 30. Mano, olha isso, velho. Cara, o maluco me venceu de perfect, cara. De perfect. Caralho, o maluco é brabo. Ah, beleza. Não, não, beleza. Beleza, velho. Não, não, beleza, mano. Olha o HP que o cara me deixa, mano. Mano, você é um lixo, velho. Mano, você é um lixo, cara. Zeramos aqui o 2. Agora vai. Não. Vai, vai, vai. Ah, mano. Vai, seu lixo. Bote. Mano, o jogo tá cravado em 25 FPS, velho. Porra, é o Wrestlemania? Não sei. Aí, voltou pra 50 agora. Do nada. Você não é mais inútil, Sakura. Decidi agora. A Sakura não é mais inútil. Estamos juntos. Eita porra. Olha o HP que arrancou, viado. Olha esse cara, mano. O que foi isso? Puro. Isso. Bate mesmo já, mano. Não. Ah, mas vai tomar também, né, velho. Meu Deus, deixa eu bater. O que é sentido? Isso aí não pode ser sério não, velho. Vai tomar no c... Furioso. Não cresce, caralho. Ah, não, mano. Ah, não, não. Quem você acabou de dropar já vai crescer, velho. Arregou. Caralho, borracha. Obrigado pela parte que me toca. Deu esse meu triângulo? Ih, tomei. Ai. Die. Iti. Iti. Olha a CPU, velho. Olha a CPU esperta. Tona, contornou o ataque, velho. Ih, morri. Morri. Ah, morri. Faleceu. Faltava dois segundos só, cara. Dois segundos, mano. Volta. É isso aí, meus manos. Boa noite a todos. Valeu.